Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês umas compras que eu realizei esse final de semana Super em conta, não tem só maquiagem, tem de tudo um pouco E como eu vi que muitos gostaram lá nas redes sociais, tanto no Instagram, Turda Beleza, como no Turcozinha Eu juntei um pouco dessas compras baratinhas e vim compartilhar com vocês Ontem passei pelo Mercadão de Madureira, na verdade eu não ia fazer nenhuma compra pra mim, eu fui acompanhar minha mãe Só que não tem como ir no Mercadão de Madureira e não fazer compras Daí que a gente passou em frente com a lojinha de roupas e me chamou a atenção os shortinhos que estavam no manequim E eu achei super bonitinho, são esses shortinhos assim levinhos, eles vêm com um bolsinho, poliéste e algodão Ele tava custando apenas R$8,00, como eu achei bonitinho, fui insistente e comecei a procurar por GG Porque eu falei, gente, G não vai dar, não tem condição E daí que tinha GG, comprei um com essa estampa aqui, comprei esse floridinho rosinha aqui, super meiguinho E esse outro floridinho preto e branco também A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi colocar esses shortinhos Eu falei, ele tem que dar em nome de Jesus, não é possível Por mais que seja barato, mas a gente investiu um dinheiro E daí que os três deram, eu fiquei muito feliz Eu ficaram super confortáveis R$24,00 eu comprei três shortinhos, gente É muito em conta, acho que com esse valor eu não comprei nenhuma bermudinha na C&A Eu não sei dizer o nome da loja Eu só sei que fica bem em uma das entradas do Mercadão de Madureira, na Galeria G Quase próxima a essa loja que eu vou falar pra vocês agora A Lux Makeup, que foi onde eu comprei algumas maquiagens É uma loja bem bacana e os preços também são ótimos Lá eu comprei essa máscara super famosa da Tango Tem uma resenha comparativa já aqui no canal dessa máscara Eu vou deixar linkado pra vocês É uma máscara que alonga, dá volume Ela deixa os cílios bem em evidência Vou mostrar pra vocês a aplicação A única coisa que me incomoda e vejo que muita gente comenta também É o cheiro de detergente que tem na sua composição Eu adquiri porque assim como o BB Cream da L'Oreal Ela tem sido muito comentada nas resensas de máscara pra cílios Eu vejo muita gente pedindo batalha de novo, pedindo minha opinião Daí que lá foi a loja que eu vi mais em conta, R$15 Eu vou adquirir logo porque a gente não sabe o dia que vai voltar Quem conhece essa lojinha sabe que tem uma infinidade de pincéis Seja da Robin Rose, Macrylan E eu comprei esse pincel pra esfumar, o A11 Inclusive eu já tenho Lá ele tá custando R$7,50 Os pincéis lá são super em conta também Comprei pra dar de presente porque os meus estão bem usados Então eu prefiro não dar nada muito usado Um dos produtinhos que eu fiquei mais encantada Que é o Duo de Blush da Jasmine Da linha Mate de Amor Paletinha Blush Mate de Amor Aí vem dois tons de blush Aqui diz que é blush mate Mas dependendo da tonalidade Dá pra usar como blush e como bronze Essa minha aqui é a versão B Então tem esse coral E tem esse tom aqui Que na minha opinião é um tom marrom Dá pra usar como contorno Dependendo do tom da pele Realmente é bem mate Passar aqui pra vocês verem Uma pigmentação boa E eu deixei o meu rosto sem blush Sem contorno nenhum Justamente pra poder testar essa paletinha aqui com vocês Eu vou fazer o contorno com esse daqui Ah, é importante o preço Paguei R$6,50 Nessa paletinha Será que dá pra ver? O material da paletinha é emborrachado É uma embalagem muito leve Muito compacta Dá uma corzinha Bonito Agora eu vou aplicar esse coralzinho Cuidado porque esfarela um bocado E esse coral eu acho ele muito parecido com o blush da Ruby Rose Que eu tenho Inclusive eu gosto bastante Gente, a diferença do rosto com contorno e com blush, né? Eu tava pálida no início Inicialmente eu achei a pigmentação fraquinha Aí eu insisti um pouquinho Mas agora visualizando por um todo Achei a pigmentação boa Bonita Aquela textura e acabamento bem opaco Eu particularmente prefiro blush, bronze e opaco Porque eu acho que traz uma visão mais natural pra pele Eu achei maravilhoso R$6,50 Tem outro produtinho que eu comprei Mas não foi madureiro Eu comprei ele Foi na sexta-feira Se eu não me engano Eu já tava paquerando ele Um tempinho Daí que eu voltei na loja Eu falei Gente, eu vou comprar Eu acho ela tão bonita Adquiri essa sombra iluminadora da Max Love Quem me acompanha no Instagram vai lembrar Ó, foi R$18 E essa aqui é a sombra Terrarie Dose Aquele tipo de sombra solta Tipo pigmento Sujiu meu short Eita feio Olha que linda Não sei se vai dar certo Mas a gente pode tentar Deixa eu ver aqui Ó, com o dedo mesmo Pegou fácil Deixa eu dar uma esfumada aqui Pra não ficar marcado Deixa eu aplicar no outro Pra ficar tudo igual Olha, bonito, né? Olha o que eu coloquei De qualquer jeito Talvez com o olho Um pouquinho mais dramático Puxado pro marrom Com essa sombra iluminando no meio Eu acho que ela se destaca mais Porém, já achei linda Deixa eu aplicar um pouquinho Aqui também no canto interno Gente, R$18 Valeu, não valeu? Voltando em Madureira Outra coisa que eu adoro em Madureira Que é entrar naquelas lojinhas de doce Que vende tudo Que vende bala Que vende biscoito Em uma dessas lojinhas Eu comprei essa caixa de bala frigel Que é a favorita do Alain por aqui Paguei R$4,75 Nessa caixinha de frigel Que vem Quantas? 12 unidades de frigel Geralmente eu pago R$6,00 e pouco R$7,00 Quase R$8,00 Numa caixinha dessa Achei muito em conta A gente não consome toda hora Todo dia Mas o Alain costuma comprar Bastante dessa balinha E paga R$1,00 R$1,50 Dependendo do lugar Então R$4,00 e pouco Uma caixa de bala dessa aqui É muita economia E eu adoro Ver essas promoções Adquirir Porque a gente tem aquela sensação De tipo assim Nossa Como eu economizei Agora eu vou compartilhar com vocês As compras de promoção de mercado Que é outra coisa Que eu adoro Se deixar Eu tô todo dia no mercado Eu já falei uma vez pra vocês Eu gosto mais de mercado Do que shopping E isso é um costume Óbito Adquirido Minha mãe que é outra Também que adora mercado Tá todos os dias E esse final de semana Parece que todos os supermercados Resolveram entrar Numa grande promoção Até porque foi próximo Da data de pagamento De muita gente Então eles já tem essa jogada No Guarabara tá rolando Uma super promoção Fiquei chocada Quando encontrei O desodorante Dove Por 8,00 Deixa eu conferir aqui Pra falar direitinho pra vocês 8,98 Muita gente lá no Instagram Ficou chocada Quando eu mostrei o valor Falando que é o dobro Onde mora Onde compra E gente Não é só onde vocês moram Mas aqui no Rio de Janeiro Também Esse produtinho Custa o dobro Às vezes custa 17 18 Até 19 Em algumas farmácias Eu particularmente só usava O desodorante Dove Quando ele era mais em conta Do nada Ele deu uma estourada Uma subida E eu deixei de utilizar Ultimamente eu tava usando o Suave Que é super em conta Mas quando eu vi Que ele tava com essa promoção E quase com o mesmo valor Do desodorante Suave O Suave tava 7,98 Alguma coisa assim Aproveitei O preço e logo adquirei Porque eu não sei Quando será a próxima promoção Do Guanabara Ou em outro mercado Pior que dias antes Eu tinha comprado Esse desodorante hidrata Da Francis Pra poder conhecer Tava custando o mesmo valor Do Suave 7,98 E como eu já conheço O Suave Eu pensei em comprar Esse daqui Pra poder conhecer Já que é uma novidade Pra ver se prestava Pra poder compartilhar Com vocês Já adianto pra vocês Que eu gostei Ele tem uma fragrância Muito boa Essa versão aqui É Sensitive Care Pelo pouco que eu tô usando Não vi ainda Se protege 48 horas Mas protege bem E já podem fazer Suas contas aí E confirmar Que somando o valor Dos dois Dá o valor normal De um dobro Desse aqui Outro produto Que eu comprei Na promoção Foi esse condicionador Da marca Suave Do desodorante Eu não encontrava ele Em lugar nenhum Em loja nenhuma Em farmácia nenhuma Desde quando eu compartilhei Sobre o desodorante Muita gente comentou comigo Pra testar O condicionador E shampoo E shampoo da marca No Guarambara Eu encontrei duas versões Então ó É esse condicionador aqui Eu só comprei o condicionador Porque eu tenho bastante shampoo Paguei R$5,99 nele Promete brilho Suavidade É pra todo tipo de cabelo Aqui diz PH balanceado Marca número 1 Dos Estados Unidos Como já tinha comentado Com vocês Do desodorante Vem escrito aqui O laboratório A empresa responsável É da Unileve Eu optei pela versão Lavanda e bambu Porque eu achei a fragrância Maravilhosa E aí eu comprei com a ideia Pensando que ele ia deixar O cheiro no meu cabelo Mas não deixou não Já usei ele hoje Até pra poder adiantar Pra vocês alguma coisa Aqui em vídeo Que eu vi que muita gente Ficou curiosa Daí que eu notei Que o cabelo fica bem soltinho Realmente ele tá com brilho bonito Eu só fiz um pouco de prancha Pra poder dar uma alinhada Mas o cabelo secando natural Eu já senti Que ele tava com uma leveza Eu só usei uma vez Mas como primeiro teste Já posso dizer pra vocês Que é um produto Que de fato Ele dá um resultado bom Tem uma quantidade boa O valor super em conta R$5,99 Pra mim valeu o investimento Deixa aqui nos comentários Se vocês já usam Produtos pra cabelo Dessa marca Pra compartilhar com a gente A experiência Qual a versão Que vocês indicam mais Vamos fugir um pouquinho Da beleza Mas vamos continuar Nas promoções Gente Barra de chocolate R$2,99 No Guanabara também Meu Deus Era tudo que é tipo De marca e barra de chocolate Por R$2,99 Muito em conta Eu comprei logo o Crush Porque eu gosto de chocolate Que faz croque Coisa que tem crocância Coisa que faz a gente mastigar Era pra ter comprado mais Mas eu não fiz a louca não Me controlei Peguei só um Quase acabando Agora eu vou falar De uma área que eu também Sou meio viciada Quem me segue Já sabe Eu adoro produtos de limpeza Gente No preso Nick Também tava rolando Várias promoções E eu comprei Esse limpador perfumado Aqui ó Dessa marca Casa e Carinho Por R$1,99 Dificilmente Dificilmente encontro Alguma coisa Por R$1,99 Tem a versão azul E versão roxinha Eu trouxe a versão roxinha O cheiro é maravilhoso E eu uso muito Tanto em banheiro Quanto na cozinha E realmente Deixa o ambiente perfumado Vem 500ml de produto Gente A R$1,99 Dá pra você limpar E perfumar muita coisa Só não comprei mais Porque eu já tinha em casa Eu fico analisando Se eu comprar mais Vai sair do barato Já que eu tenho Então se controlar Outro produto que eu amo Gente É a amaciante E eu comprei Esse daqui Da Big Soft Que eu particularmente Não conhecia Não a marca Mas a versão roxa Porque eu já tinha Adquirido o Big Soft Da versão azul Que tem um cheiro Bem tradicional De amaciante Tem 2 litros De amaciante Paguei R$2,97 Nessa garrafona aqui Já deixaram Os comentários pra mim Lá no Torcozinha também Dizendo que ele é bom Tem a fragrância boa Eu não lavei roupa ainda Vou lavar daqui a pouco E eu vou usar Mas a fragrância É muito boa Muito cheirosa Eu gosto muito Dos amaciantes Da IP Fofo Tem outro aqui Outro é Down Se eu não me engano Mas é isso R$2,99 Um garrafão desse A gente não vai comprar Gente Vendo essas coisas aqui Resolvi fazer uma conta agora Vou somar tudinho Pra dizer pra vocês Quanto que eu gastei Nisso aqui Pera aí Acabei de somar Tudo isso Como eu disse pra vocês Menos de R$100 R$96,70 Quase R$100 Na minha opinião É uma super economia É uma super compra Tem de tudo um pouco Tem material de limpeza Tem higiene pessoal Tem maquiagem Tem roupa Supérfluo Bala, chocolate Eu fico muito feliz Mas ao mesmo tempo Eu fico pensando Gente Às vezes uma maquiagem Custa isso Nem sempre a gente consegue Se controlar Até nessa questão De ter canal Ter blog Sempre tá procurando Por novidades Ter que investir Mas eu consigo trabalhar bem Esse negócio do autocontrole E tem uma dica Que é muito boa Que eu coloco na minha vida Eu já compartilhei Até no Instagram também Sempre anotar tudo Que você compra Anotar os seus gastos Pra que assim Você consiga avaliar Onde que você tá gastando mais Fazendo essa controlada Pro próximo mês Ou próxima semana Ou próximo dia A gente consegue analisar melhor É uma dica simples Mas que com certeza Vale a pena você colocar em prática Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aqui seu like Se você quer mais vezes Que eu trago algumas promoções Seja de mercado De maquiagem Comenta aqui embaixo Que quando tiver promoção Eu vou lá fazer Minhas comprinhas E venho compartilhar com vocês E pra conferir tudo Em primeira mão Conferir tudo muito mais rápido Me segue lá Tanto no arroba Tudo é beleza Com dicas de maquiagem Com alguns achados E tutoriais Ou no tu cozinha Com dicas culinárias E achados de mercado Que toda vez que eu vejo Que é um valor muito bom Compartilho por lá Pra vocês saberem os valores Grande beijo Fiquem com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau